Se quiser fumar, eu fumo. Se quiser beber, eu beber. Não interessa mais ninguém. Se o meu passado foi lama, e hoje quem me difama, viveu na lama também. Comendo da minha comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúmes, ou por despertar, achaste um dia de querer me humilhar. Quem poste tu? Quem és tu? Não poste nada assim na vida. Fui errada. Tu poste errada também. Não compreendeste o sacrifício. Sorriste do meu sobrinho, me trocando por alguém. Se eu errei, se pequei, não importa se aos teus olhos estou morta. Se quiser fumar, eu fumo. Se quiser beber, eu pego. Não interessa mais ninguém. O meu passado foi lama, e hoje quem me difama, viveu na lama também. Comendo da minha comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúmes, ou por despertar, achaste um dia de querer te querer me humilhar. E hoje, por ciúmes, ou por despertar, achaste um dia de querer me humilhar. Não compreendeste o sacrifício. Não compreendeste o sacrifício, sorriste do meu sobrinho, me trocando por alguém. Se eu errei, se pequei, não importa se aos teus olhos estou morta. Pra mim, morrestes também.